Então o intuito agora é bater um papo, abrir um pouco um diálogo e vocês entenderem, porque acho que essa ópera vai ser bastante diferente de uma rotina operística, mesmo porque eu botei o dedo na ferida de algumas coisas da questão da ópera. Então eu preparei uma sequência da minha fala e aí eu acho que esses slides vão poder mostrar e elucidar. Então eu vou me permitir vir aqui e a gente vai começar a discutir. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de contar um pouco. Na realidade eu estou definindo isso como uma neutrinópera. Por quê? Porque vocês vão ver que o neutrino é um dos elementos que compõem o ideário da ópera, que é baseado basicamente em três elementos, eu vou falar lá daqui a pouco. E como eu concebo essa ópera como uma coisa que passa pelo teatro e não se instala no teatro? Ela acontece no teatro, obviamente, mas ela vem de fora do teatro e ela sai depois para fora do teatro. É como se ela usasse a imagem dos neutrinos, que são partículas, descobertas em 1951 pelo Wolfgang Pauli, e que atravessam os corpos aos bilhões, e quase sem interferência nenhuma. Então a ideia do neutrino é uma ideia que sempre me apaixonou, então na realidade não é uma ópera, é uma neutrinópera. E os atos não são atos, são trans-atos, na realidade. Porque não existe uma separação entre ato 1 e ato 2, existe no meio o interato, que na realidade existe performance, existe musicalidade, existe som. E existe antes e depois a ópera. Então é como se os atos fossem transitórios no meio de uma coisa que é passageiro o tempo todo. Por isso a ideia da perpassagem. Então eu escrevi um texto muito curto para começar o papo, que é o seguinte, vou tentar ler, dá para ver aí bem? Os ritos de passagem, rituais de margem, pelos quais os humanos cerimoniam etapas e situações fundamentais de suas vidas, são objeto de fundo desta ópera sobre Pitágoras e o pitagorismo. Vocês já ouviram falar de ritos de passagem, a gente usa, por exemplo, casamento, adolescência, e milhões de outros. O início do pitagorismo e o que se considera seu fim, Johannes Kepler, aqui eu falo propositadamente, o que se considera, porque eu não acho que o Kepler tenha sido o fim do pitagorismo, eu sou um pitagórico, entrecruzam-se em temporalidades e acontecimentos paralelos, entremeados por personagens que corporificam em suas vozes, suas próprias falas, mas também a fala de outros. Pascal, por exemplo, quando eu cito, está na voz do Pitágoras, Wolfgang Pauli vai estar na voz do Kepler, e assim como o Pitágoras vai falar coisas de Pascal, vai falar coisas de Goethe, e o Kepler vai falar coisas de Paulo, o Kepler também sai do Kepler e vai para outra voz. Eu chego lá, quer dizer, em eco à transmigração das almas, teoria pitagórica, que é uma das coisas do Pitágoras, os próprios personagens transmigram a corpos distintos e assumem vozes dispares, por vezes até de outro sexo, e por vezes até mesmo em simultaneidade. Então, em meio a esta transpassagem de personagens e vozes, temos ainda personagens-som, o que é muito novo. Existem dois personagens na ópera que são sons, que são os sons neutrino e os sons universo. Um é muito agudo, a ponto de, inclusive, doer o ouvido de certas pessoas, aquelas que vão sair correndo rápido da minha ópera. Eu adoro ouvir sons bem agudos. E sons muito graves, que, igualmente, jamais reaparecem da mesma forma. Isso é uma lição bramisiana que eu aprendi, de nunca repetir a ideia da mesma forma. Os primeiros, os sons neutrino, associados às micropartículas, ao sistema nervoso, ao estresse, à neurose, ao zumbido, que, aliás, eu tenho, estou hoje forte, com 13 mil hertz. A opressão ao drama. E o segundo, os segundos, que é o sons universo, ao macro universo, ao batimento cardíaco, à circulação sanguínea, à apaziguada contemplação cósmica, ao pensamento reflexivo, ao humanismo, ao prazer. Então, você tem dois estados na ópera. Isso tudo é importante sacar, porque os músicos, eles sabendo disso, eles vão tocar, eles vão corporificar esse tipo de dialética, entre aquela coisa que é extremamente lírica, apaziguada, e aquela coisa que é... Como, por exemplo, os harmônicos de violinos, de certos patólicos, que tem que ser nervosos, como os neutrinos. Até nos remete ao... Não foi feito pensando nisso, mas depois eu falei, puxa, como isso tem a ver? Nos remete ao John Cage, quando ia-se adentro, uma câmera anecoica, que é aquela câmera que não tem som, em que deveria ausentar-se todo o som, e ali ele ouvia um som super agudo, e um som super grave, e nem mesmo ali houve silêncio, ele acabou ouvindo o som do corpo, ele foi associar o som agudo ao som do sistema nervoso, e ao som grave ao som da circulação sanguínea. Bom, os neutrinos, por sua vez, constituem aqui foco tão relevante quanto os personagens e os ritos de passagem. São intrigantes partículas ínfimas, descobertas ao final da primeira metade do século XX, por Wolfgang Pauli, o físico alemão, que viajam quase na velocidade da luz, em linha reta, atravessando todos os corpos, e por não possuírem carga elétrica, perpassando tudo quase sem interagir com nada. Bom, então concluindo agora esse texto aqui. Pitágoras criou a palavra filosofia, inventou e defendeu o vegetarianismo, pregou a escuta da harmonia das esferas, e lançou as bases da matemática e da astronomia. fundou e encrotou numa sociedade secreta, na qual, feito histórico, as mulheres já eram aceitas, em voz de igualdade com os homens, em que todos compartilhavam tudo, inclusive seus bens. Quem entrava tinha que dispor de seus bens para todos. Tem até uma das frases que eu uso na ópera, que é em grega, é filotes e isotes. Dos amigos, está na roda. Se é dos amigos, está na roda. Seria a minha tradução meio Locke, em português brasileiro, da geração minha. Está na roda. Que é a primeira sociedade comunista, no sentido genuíno, como, por exemplo, o meu computador da Apple aqui, diz, do Che, que se tem na notícia da história. Primeira sociedade comunista. Obrigado, Che. Continue. Por isso, é visto em ritos de perpassagem, metaforicamente, como um neutrino da história da humanidade. Como se Pitágoras fosse uma partícula neutrino. Perpassando a música, a ciência, a religião, a ética, a filosofia, a mística, a matemática, a astronomia, a política. Um neutrino, entretanto, sem a neutralidade que tipifica essa partícula. Porque as partículas de neutrino, elas não interagem praticamente com nada. Elas sofrem um pouco de interação, mas elas são tidas como neutras. Por isso, neutrinos. E Pitágoras, não. Pitágoras foi quem interferiu na ética, na política, na mística, na física, na música. Só que de uma maneira onde ele lançou as bases e desapareceu. Quer dizer, ele continuou o Pitagorismo como uma coisa, inclusive, ele não deixou nada escrito. E aí, nesse sentido, ele evaporou. Mas ele existiu, de fato, pelos relatos, por todos os documentos. Então, pela vastidão de seus rebatimentos, sua influência, velada ou explícita, é, a meu ver, maior que a de Cristo. Porque o cristianismo, ele vai ser muito importante, inclusive, do ponto de vista moral, em cima de nós. Quando eu fui ler a Bíblia, que é um dos livros interessantíssimos de se ler, eu me deparei que eu tinha moralidades que estavam lá na Bíblia. Foi interessantíssimo. Mas, de uma certa medida, o cristianismo impregnou o mundo cristão. E Pitágoras, não. Ele está em todos os lados. Ele está na física, na matemática, na mística, no vegetarianismo. Ele influenciou mais que Cristo, num certo sentido. E ele é mais atual que Cristo, porque ele é científico também, além de religioso. Bom, em meio à trama multifacetada, espiralada e entrelaçada de referências e intertextualidades, apoiada num mosaico de texto em nove línguas, português, latim, italiano, espanhol, francês, inglês, alemão, grego e russo, que são as línguas que eu conheço um pouco, tirando o grego, que eu ainda vou estudar, que vão, entre outros, de Anaxágoras a Roland Barthes, de Pitágoras, Platão e Arquitas a Mayakovskis, Fernando Pessoa e Augusto de Campos, emerge a figura de Marx nos 200 anos de seu nascimento, eu concebi isso em 2018, pronunciando-se sobre como vê o homem, na primeira cena do segundo transato, quando Marx emerge, tem o diálogo dele com as filhas, que as filhas interpelam Marx, perguntando várias coisas, e Marx, chega uma hora que ele vai respondendo, inclusive quando fala o seu herói, ele fala Espartacus, que foi o primeiro negro a lutar contra a escravidão, antes de Cristo, e Kepler, ele fala, por que Kepler? Por vários motivos, pela ciência, pela luta em prol da defesa da mãe, que foi acusada de bruxa, e não era, por isso tem uma cena bruxa de Kepler, que é uma rima bruxa de Blair, que foi uma porcaria de um filme que rodou aí por aí, mas não tem nada a ver com esse filme. Bom, é um dos piores filmes que eu vi na vida, o pior que ele, só o Dog View, que é aquela porcaria. Você viu que tá bem, né? Em paralelo, falei que você não ia ficar quieto? Aí, ó. Em paralelo, em paralelo, uma tela suspensa na boca de cena, faz o véu pitagórico, ao início da ópera, transmutar-se paulatinamente na teia da escritura, e o próprio concerto musical é celebrado como um grande, talvez como o mais abstrato e radical, o ritual de hiperpassagem, que é uma das cenas, que é o concerto, onde o fosso é erguido, e vocês vão tocar um concerto, de fato, né? Bom, vamos lá. Então, o que que o pitagorismo pode ser, como é que ele pode ser visto? Relação entre matemática e música. Foi o primeiro cara a fazer, a tecer uma coisa com a outra. Especulação em torno da harmonia. Foi o primeiro cara a descrever as relações harmônicas, naquela época, preocupado ainda com a harmonicidade, com sons de altura definida. Então, ele definiu a série harmônica antes do tempo, não claro como Fourier, em 1822, mas já com essa concepção. Nascimento da acústica. Existe um episódio que diz que Pitágoras entrou num ferreiro e viu o cara batendo, e ele percebendo que o cara estava batendo, ele descobriu as relações harmônicas, a partir da percussão-resonância, a partir da percussão-resonância, se vocês pegarem a obra de Boulez, Boulez é uma das coisas que ele mais constrói a obra em cima, a partir de Stravinsky já, e nomeando para isso o Lenosse do Stravinsky, é a relação da percussão-resonância, que vai ser fundamental para a música espectral, pós-bouleziana e tudo isso. Então, teve um cara que era amigo do Platão, Arquitas, que foi o cara que fez a primeira frase sobre acústica. Ele vai correlacionar o registro dos sons à velocidade do ar. Foi o primeiro cara a falar antes de Mersenne, antes de todos eles. Então, o nascimento da acústica está ligado ou a Pitágoras diretamente ou aos pitagóricos. O culto à escuta pura, acusmática. Vocês sabem, vocês me conhecem como personalidade do meio nosso, vocês sabem que além da música instrumental, vocal e mista, eu faço música acusmática. Eu sou um dos defensores da música eletroacústica pura, da escuta de sons pré-compostos e difundidos por alto-falante. Isso é, a chamada música acusmática, vem do pitagorismo. Porque uma das escolas pitagóricas eram os matemáticos e os acusmáticos, que vinha de acusma, que é a acústica. Por quê? Porque o Pitágoras exigia uma fase de silêncio de cinco anos, tem uma cena na minha ópera em homenagem a isso, mas não são cinco anos de silêncio, são três minutos de silêncio, para o cara adentrar a seita pitagórica. E quando ele adentrava, ele ouvia Pitágoras só através de um véu ou de um pilar, sem ver Pitágoras, porque ele acreditava, Pitágoras, que ao ouvir os seus ensinamentos pelo som, os músicos, os acusmáticos, os filósofos, iam ter uma maior concentração. Quer dizer, perceber o mundo pelo som. Isso é totalmente musical. E aí vem o conceito de acusmática. Por isso que foi utilizado esse termo na música eletroacústica pura, chamada pura, que é quando você não tem um instrumento, sem ser a música mista. Se chama acusmática por causa dessa coisa pitagórica. Tem uma cena, que é a harmonia das esferas, que vai ser música acusmática. Eu peço o blackout total, e a gente tem três minutos e cinquenta segundos, mais ou menos, de música acusmática em dezesseis canais. Então você tem uma cena que tem o silêncio, outra cena que tem pura música eletroacústica, onde eu faço da ópera um palco de música acusmática. Então tem de tudo. Vamos lá. Culto à escuta do cosmo. Pitágoras que começou, ele falou da harmonia das esferas. O conceito da harmonia das esferas vem do Pitágoras, que depois vai dar em Kepler, na busca das relações pitagóricas, no grande tratado dele, Harmonie Cesmunde, que é o grande tratado pitagórico, onde ele procura as esferas, que é tida por Pitágoras como a forma perfeita e nomeada como a forma perfeita na metafísica de Aristóteles, e ele não descobre, ele descobre a elipse. E ao descobrir a elipse, ele formula as três leis de Kepler, e se dobra a evidência científica, que foi uma das coisas que fez com que Marx nomeasse ele como herói. Ele ia acreditar numa coisa, mas se dobrar diante da evidência científica. Bom, tem o culto ao silêncio, como eu já expliquei. Tem um comunismo primordial, acho que a gente está precisando disso urgentemente, ainda mais no Brasil. O vegetarianismo, tem uma cena, um dos episódios do Pitágoras, é quando ele chega no mar e vê pescadores, e ele pega e fala assim, deixa, são seres vivos, solta, os pescadores rebatem, e falam, não. Se eu acertar um número de peixes, então você solta, sim. Ele fala um número e era. Isso é um mito, mais ou menos, que se conta sobre Pitágoras. E eles são obrigados a soltar os peixes, e ali começa uma tradição de não se comer carne. Foi Pitágoras que começou. Eu como carne, mas assim, eu como pouca carne, me sinto mal toda vez que eu como carne, na realidade. Então eu sou quase um pitagórico nesse sentido. Eu sou quase, assim, eu realmente não... Porque o que eu mais gosto é peixe, mas ele liberou os peixes, mas o peixe... Bom, aí tem a mística transmigração, a ideia da transmigração, que podem acreditar ou não. Eu, por exemplo, sou... Eu não diria que eu sou um agnóstico, eu sou mais um agonístico do que um agnóstico. Mas a transmigração é interessante, a ideia da transmigração. Quando a gente percebe, por exemplo, que Stokkalsen morreu exatamente no mesmo dia que Mozart morreu, a gente pula um pouco da cadeira. Ele sempre falava que ele era Mozart e morreu no dia 5 de dezembro. Tem coisas aí estranhas. Bom, eu sou assim... Não creio em Bruxelles, mas eu espero que Lassai... Lassai, é a minha teoria. O início da filosofia, quando perguntado pelo... O que você faz? Ele pegou e falou eu sou um filósofo, eu gosto da sabedoria, sou amigo da sabedoria. Ele que inventou a palavra filosofia, Pitágoras. Ele inventou a teoria, que é teoria, teoréticos, é aquilo que olha para teos, Deus, que é a contemplação, a contemplação do cosmos. Você olhar as estrelas, tudo isso é o início... Olhar para aquilo que você acredita ser a divindade, que é o cosmo, de onde a gente está vindo, e a gente não sabe o que é até agora, é na realidade o início da teoria, teoréticos, teos, réticos. E o início da física e da cosmologia. Todo o início da física tem o início, começa ali, no estudo da natureza e da cosmologia, physis em grego, natureza. Então isso tudo são algumas pinceladas do que é o Pitagorismo, da grandeza do Pitagorismo. Bom, ou seja, em Pitágoras temos os primórdios da ciência, da religião, arte, política, filosofia e da ética. Por que da ética? Por exemplo, o vegetarianismo, o comportamento, o fato de você dividir tudo com os amigos, de você ter uma sociedade igualitária, de dar voz às mulheres. Tudo isso é político, mas é ético também. Tudo que a humanidade produziu tem, de alguma forma, suas origens no Pitagorismo. Não existe uma coisa que fuja daqui. O que pode fugir? Talvez o esporte. O esporte, acho que o Pitagoras não inventou. E foi mais platônico do que Pitagoras. Mas dizem que ele era um homem lindo, magrinho, com a barba assim, comprida. Dizem que era um homem assim, as mulheres... Também é mito sobre Pitágoras. Bom, é como se Pitágoras fosse um neutrino, aí vocês vão entender a minha concepção da ópera. Como se Pitágoras fosse um neutrino da história da humanidade, perpassando todos os corpos e todos os feitos de maneira quase tão neutra, porém influente, quanto essas curiosíssimas partículas. Entretanto, ao invés de viajar quase na velocidade da luz, que é o que faz o neutrino, como os neutrinos, o Pitágoras viaja paciente, lentamente, ao longo de toda a história da humanidade e das civilizações. Ele vai, aos poucos, influenciando, e a gente mal sabe que é pitagórico. Bom, qual que é o roteiro geral da ópera? A ópera entrecruza episódios ligados mais a Pitágoras com outros mais ligados a Kepler. Aos poucos, ele caminha de Pitágoras a Kepler, mas não de uma maneira linear. Todas as minhas obras, e essa também, ela se vale de processos de direcionalidade, que é uma das coisas que eu aprendi com o Vila e Corrêa de Oliveira, de trabalhar direcionalidades. Mas eu evito linearidades. Nada começa e vai num sentido único. Então existe um caminho, mas ela não é absolutamente linear. Então existe um entrecruzamento. E existe também uma direcionalidade, a politização do enredo e a transformação daquilo que a gente chama de revolução dos astros a uma espécie de revolução política dentro da ópera. Então é como se você tivesse isso aqui. Olha que bonitinho o PowerPoint. Olha lá. Eu fiz, automatizei. Quando começa com Pitágoras, aos poucos tem um pouco de Kepler, vai, no final elucida mais o Kepler. Isso ao longo de todas as 21 cenas. Existe muito, não é rigorosamente assim, mas existe muito de Fibonacci, de sessão áurea, regulando a estrutura da coisa, que é uma coisa que não está no slideshow. Mas, por exemplo, existem 13 cenas no primeiro transato e 8 cenas no segundo transato. Então, de forma que você tem 21 cenas e mais 3 que são a pré-cena, a pós-cena e o interato. São os preliminares, pós-liminares e o interato. Então, são ao todo 24 situações cênicas, mas, na realidade, você tem 21 cenas com 3 cenas que vestem a capa dessa estrutura. A Pitágoras corresponde o fundamento de tudo, o som fundamental, grave, ressonante, com o cósmico, o som universo. Então, esse som universo grave, que vocês vão ouvir em vários momentos, é como se fosse o som encarnado em som do Pitágoras. Como se fosse o fundamento de tudo. E a Kepler, a sua consequência mais aguda de especulação pitagórica, o parcial que vibra no extremo agudo, a micropartícula acelerada, o som no neutrino. Então, o som no neutrino é o Kepler. Todos os dilemas que Kepler viveu defendendo a mãe, procurando a espiral e achando a elipse, lutando contra o exílio, que, aliás, foi uma coisa que também Polícratis, que era o ditador, o ditador de Bolsonaro da época do Pitágoras, exilou Pitágoras também. Eles também sofreram o exílio. Bom, Então, o terceiro elemento é, isso aqui, em meio a essa trama, é como se campos de significado fossem se instituindo, limites e delimitações de espaços e de tempos fossem se constituindo para serem, então, constantemente ultrapassados, transpassados, perpassados. Imagine o seguinte, imagine a nossa frase, o que acontece com o nosso som? Quando a gente fala, os sons do fonema são um atrás do outro e eles se esvaem totalmente. Existe uma sequência, ninguém aprisiona o som enquanto efeito sonoro. É um fonema atrás do outro. No entanto, nós temos a capacidade de ouvir e de aglutinar campos de sentido, que são as frases, os parágrafos, as noções todas do fraseado. Então, existe uma capacidade que o Jacobson falou em linguística de uma certa sincronia dinâmica, que é como funciona a linguagem e como funciona a música também. Os sons que se sucedem, eles são aglutinados em sentidos. Isso acontece com tudo. Só que, sempre que você tem uma delimitação, o ser humano tenta ultrapassar. Então, é isso que mais ou menos acontece. A humanidade faz, então, emergir diversos ritos de passagem. Os ritos de passagem são isso, são rituais de margem. Foi teorizado, em 1909, pelo Arnold van Genep, um alemão que morou na França, em Strasbourg, na van Genep, que, na realidade, escreveu o livro Rite de Passage, no mesmo ano que o Schoenberg estava escrevendo o Harmonilera, é a Tratada de Harmonia, e estudou os ritos de margem dos seres humanos, das civilizações. É um dos estudos antropológicos mais fundamentais. E que eu li, fiquei assim, de boca aberta, eu falei, puta, isso é um mundo, isso vai ter que estar na minha ópera. Bom, só para vocês terem ideia aqui, rapidamente, são os ritos de passagem segundo o Venec, o Van Genep, são os ritos de separação, ritos de margem e ritos de agregação, basicamente. Então, por exemplo, de margem, a iniciação, o noivado, a perda da virgindade, a gravidez, o parto, batismo, ex-comunhão, luto, isso tudo são ritos de margem. Você tem os ritos de agregação, casamento, comunhão, saudações, a pronúncia de uma palavra, por isso que tem uma frase, uma cena que é verba etnomina, que são as frases ligadas, nomes ligados a Pitágoras, a Kepler e a física. E as trocas, o beijo, isso são ritos de agregação. E tem os de separação, que são os funerais, as despedidas, a transmigração, o véu, o confessionário da Igreja Católica, que é uma espécie de véu pitagórico também. Então existem três classes grandes que eu mexo e estruturo a minha ópera muito conscientemente a partir do entrelaçamento desses três tipos de rito, de ritos de passagem, tendo a visão pitagórica de que o Pitágoras entremeou tudo e, portanto, não estamos lidando com ritos de passagem, mas sim com ritos de perpassagem. Bom, os três elementos fundamentais da obra são, então, o pitagorismo, e esse é o principal, os neutrinos e os ritos de passagem. Então esses são três elementos. Então se vocês me perguntam, qual que é a narração, qual que é a história, não existe história nessa minha ópera. Não existe uma narratividade onde a Lucrécia perde o amor por Leopoldo para inventar uma coisa aqui. E Leopoldo procura a mãe de Lucrécia e mata facas o pai para entregar o beijo de amor e no final eles trepam felizmente para sempre. Como acontece com a maioria das óperas de Rossini, não querendo diminuir esses grandes autores. mas assim, não me interessa contar uma história dessa, absolutamente. Eu não quero contar uma história. Eu quero dialogar sobre ritos de perpassagem, sobre transpassamento, sobre a indefinição dos limites, sobre como delimitar campos para ultrapassar esses campos. É uma ópera libertária, é uma ópera que se desprende da narratividade. E ela entrelaça três temas. Ela não tem uma narratividadezinha caretinha que vai contar um enredinho que chega no final e se resolve tudo feliz. Não existe isso. Consequentemente, não tem um enredo. Os textos da ópera, consequentemente, é isso. O libreto não narra uma história e nega mesmo a tradicional narratividade operística. Não conta uma história. Perpassa situações semânticas, musicais e teatrais, através de uma cuidadosa montagem intertextual, porque as coisas se falam o tempo todo, em nove línguas, essas línguas que eu já falei, de textos que vão de Pitágoras ao nosso grande poeta, que é o maior poeta, na minha opinião, nosso, Augusto de Campos, que tem uma poesia maravilhosa, que é o tudo, o pós-tudo, que vai ser projetada no grande véu pitagórico, no final da primeira cena do segundo transato, quando Marx, Karl Marx, recita, e que tem tudo a ver com o próprio marxismo, quis mudar tudo, mudei tudo, agora, pós-tudo, es-tudo, mudo, que é o mudo do mudo da perplexidade, que é o mudo pitagórico do silêncio, mas também é o mudo da ação, é o mudo da ação do Pitágor, que é um poema genial, extremamente, como todo poema genial, ele é ambíguo e polissêmico, essencialmente polissêmico, e nessa hora, só para vocês terem uma ideia, o Marx vai estar atrás do poema, o poema projetado de Marx atrás, ele vai estar falando, o barítono, quis mudar tudo, mudei tudo, agora, pós-tudo, es com x, es tudo, mudo, Pitágoras e o narrador entram, Pitágoras fica atrás do quis, do mudar, mudei, agora, mudo, então ele vai falar, mudar, eu baixo, mudar, mudei, agora, e aí ele não fala mudo, ele fica mudo, e o narrador entra e fala, quis tudo, 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 e o último tudo, a eletrônica pega, o narrador é o único a ter a voz tratada em tempo real com um microfone sem fio como esse, e a hora que ele fala o último tudo, eu dilato em 1 minuto e 15 segundos o tudo em volta da plateia, tudo, e surge o som do universo, surge o som do universo, gravíssimo, junto com tudo, então só para vocês terem ideia de uma das ideias da coisa, o ideário geral, neutrinos, aí eu vou falar para vocês terem uma ideia da loucura que vocês meteram comigo, neutrinos e espermata, espermata vem de sementes em grego, que é a ideia de anaxágoras, contemporâneo de Pitágoras, do começo do mundo, descoberta de Wolfgang e Paulo dos neutrinos, partículas que perpassam, em correlação com os espermata de anaxágoras, partículas similares que invisíveis constituem tudo que é visível, uma das frases mais incríveis da história da filosofia é a de anaxágoras e tem na ópera, que é, aquilo que se vê é um aspecto do invisível, é uma frase que resume toda a fenomenologia do século XX, e eu faço uma transliteração minha, uma transformação minha, e tem um momento que existe uma frase, aquilo que se ouve é um aspecto do inaudível, bom, ritos de passagens, rituais, cerimônias que perpassam a vinda e instituindo transições significativas e margens de passagem entre fases fundamentais da vida individual e social, que aqui vertem-se em ritos de perpassagem, o pitagorismo, filosofia, ciência e religião que perpassam as civilizações, mais onipresente que o cristianismo, um processo de verticalização e simultaneidade, que é uma coisa que é curiosa porque existe uma tendência à verticalização do espaço que é discutido pelo Abraham Molles ao longo das civilizações, por exemplo, quando você vê as igrejas cada vez mais altas até dar no estilo gótico, por quê? Porque o homem ansiou com a arquitetura chegar em Deus, esse processo existe na minha peça, os sons eletroacústicos estão todos na camada octofônica, aos poucos eles vão invadindo e chega uma hora que ele ocupa o espaço inteiro, que tem um anel aqui, um anel lá no terceiro andar do Teatro São Pedro, mas ele só é usado depois de um momento da peça. Então existe um processo de verticalização do som, paralela, crescente, simultaneidade sonora especulativa como uma verticalização do profano. Simultaneidade em quê? Existe, por exemplo, um momento que tem três Keplers cantando ao mesmo tempo. Existe um outro momento que tem dois Pitágoras. Eu não preciso ter uma personagem única atuando num corpo, eu posso ter vários corpos simultaneamente. Existem dois momentos que tem simultaneidade cênica. No primeiro transatum, duas cenas aqui e duas ali, elas acontecem ao mesmo tempo. Aquilo que vocês vão estar tocando vai dar conta. O que está na partitura dá conta dessas duas cenas. Mas estruturalmente estão duas cenas acontecendo. Montagem dos textos é paralela. A luz, por exemplo, na primeira simultaneidade, a luz, a Mirella Brand vai dividir, segundo a partitura, uma iluminação na metade de um palco e uma outra iluminação na outra, que a outra cena aconteceu ao mesmo tempo. O único elemento que vai passar de uma metade para a outra e vai mudar constantemente de luz é o narrador, que ora narra algo relacionado àquela cena, ora a outra cena. Então existe simultaneidade. Por que as cenas têm que ser... Isso é Cade-ano. É uma lição que eu aprendi de Cade. Por que as coisas têm que ser sempre umas depois das outras? Por que a gente não convida, por exemplo, o Arnaldo Cohen e o Nelson Freire com dois pianos de cauda e pede para cada um tocar uma sonata de Beethoven ao mesmo tempo? Eu fiz esse experimento em uma emissão radiofônica. O pessoal ligava na radicultura e falava o que está acontecendo? Vocês estão loucos? Está acontecendo... Está embaralhando... Era lindo. Eu pus o Caio Pagando tocando um movimento de sonata do centro para a direita e o Cláudio Arral tocando um outro movimento de sonata do centro para a esquerda. E toquei um Beethoven lindo, lindo assim. Saía tudo do lugar, de repente tinha notas que sincronizavam. Era lindo. Simultaneidade... Por que não? Por que não viver simultaneamente determinadas coisas? A gente vive simultaneidades. A gente vive amores simultâneos. A gente vive relações e afeto. A gente vive raiva. A gente vive tudo. Cultura, tudo. Por que não a música? Então existe isso. Existe uma tendência progressiva no decurso da ópera uma crescente simultaneidade de eventos e uma verticalização dos sons no teatro. É a dialética entre olhar e ouvir em direção ao alto, que é a teoria, e olhar e ouvir em direção ao solo, que são ritmos e ritos de passagem dos carnavais. Tem uma cena que vira uma verdadeira algazarra, que é a cena do jogo, que vai virar um verdadeiro carnaval à la montagem do Macunaíma, por exemplo, ou do Nelson Rodrigues, do Antunes Filho, recém falecido, onde você tinha carnavais aglutinados. O couro vai fazer isso numa determinada cena. Bom, existe também uma oposição binária entre homogeneidade e heterogeneidade. Células micro-homogêneas de timbre, espalhadas pelo espaço, incluindo fora do teatro, da ópera, que transformam-se em células micro-heterogêneas, igualmente estilhaçadas pelo espaço. Eu vou explicar. A primeira concepção dessa peça surgiu quando a Bienal de Artes me encomendou, mais ou menos, em 2002, uma obra para a vernissagem da Bienal. E eu bolei, eu vou fazer, então, ritos de perpassagem, eu já estava com isso na cabeça, inclusive o título, e eu vou usar grupos simultâneos no pavilhão da Bienal, um grupo de cordas ali, um grupo, cordas não, porque era para banda sinfônica, então ia ter contrabaixos, mas um grupo, por exemplo, de dez flautas ali, um outro de oito trompetes e trompas lá, no outro, grupos homogêneos, onde você tinha uma escuta macro-heterogênea, porque você ouviu uma cor ali de madeiras, outra de metais lá, outra de percussão lá, outra de cordas lá embaixo, e aos poucos saíam espermatozoides, que eram solistas, como se fossem espermatozoides que fecundavam óvulos, solando, por exemplo, um clarinete que se desprende dos doze clarinetistas e chega no grupo de percussão, na hora que ele chega no grupo de percussão, ele expulsa três outros espermatozoides musicais que vão aos outros, e aos poucos ia haver uma mistura, e você tinha um caminho à mixeginação, à mistura, à antirraça pura, e os timbres iam se misturando, então aquilo que era macro-heterogênio e micro-homogeneidade se invertia no final da peça à macro-homogeneidade, porque cada grupo tinha de tudo, e micro-heterogeneidade, tinha uma inversão do micro-macro em relação ao heterogênio e homogênio, essa foi a concepção, não deu certo, o presidente da Bienal, o curador era um alemão, o presidente era um brasileiro, e o brasileiro falava, não, eu vou preferir o hino nacional brasileiro, e me dispensaram e cantaram o hino nacional brasileiro na Vianissage, isso aconteceu de fato, isso ficou na gaveta, quando veio a encomenda da ópera, eu falei, eu vou resgatar aquilo, e aquilo tudo vai ser o começo da ópera, então o começo da ópera, o que acontece, existem grupos homogêneos que começam em lugares diferentes, isso vai dar um certo trabalho, vai ser uma das coisas que o Edu Leandro, que é um dos caras que vocês vão trabalhar, que é um dos maiores músicos que vocês vão ter trabalhado na vida, entrem no YouTube e ouçam o Edu Leandro fazendo a sinfonia do Bério para vocês verem o músico que vocês vão ter na frente, é um puta músico, desculpe o palavrão, é um puta músico, o Edu vai falar com o Labrada para trabalhar um pouco antes isso, porque senão perde muito tempo em ensaio, que é entender esse início, então existe, por exemplo, metais que vêm lá da rua, eu peço que comece a 200 metros do teatro, percussão também, vem grupos como se fosse banda no meio da rua, só que são grupos homogêneos, a hora que entra tem um grupo de madeira que surge aqui, as vozes surgem no saguão, as sete vozes solistas de Stuttgart, o coro começa a aparecer a paisana quase no meio da plateia que está aglutinada ali sem poder entrar no hall e ali começa a haver essa interferência, os músicos começam a sair, não toda a orquestra vai estar ali, alguns grupos e aí os solistas começam a se desprender e começa a haver essa heterogeneização e na hora que se heterogeneiza todos entram a partir de determinadas ações que aí a porta é escancarada você tem o ritual da porta da passagem que você tem que falar uma senha ao público os coralistas vão chegar no ouvido das pessoas vão falar senhas Berg Puccini os caras que eu gosto de ópera e na hora que eles passam pela porta eles são obrigados a falar se não falarem está previsto vão deixar entrar claro então existe toda uma reação prevista tem uma previsão de situações tem situações por exemplo eu jogo com o público em diversos momentos prevendo o que pode acontecer ou não então por exemplo tem uma cena por exemplo que é do mercado onde no final existe a perignação que é a outra cena onde três de vocês vão sair com instrumentos porque vocês vão trocar instrumentos entre si no mercado no mercado cada um vai ter que ter um instrumento extra por exemplo o trompetista vai ter lá um bocal que o outro vai poder babar nesse bocal o violinista vai pegar um violininho da filinha dele que está arranhado e vai pôr ali do lado para não ser o próprio instrumento isso tudo tem que ser combinado não se assustem é tudo muito bem bolado mas vocês vão trocar a ponto que a orquestra levanta e vocês começam uma grande troca que é a feira pitagórica e de repente cada um está com um instrumento que nunca tocou na vida e eu troco de lugar com o Edu o Edu vem fazer eletrônica eu subo no pódio pego a batuta do Edu e dou o sinal para vocês e cada um vai tentar fazer um som esse som é transformado lindamente pela eletrônica em tempo real qualquer som eu fiz um patch no Kima que é um sistema especial qualquer som se você fizer isso ou fizer isso vai ser lindo porque ele vai fazer uma transformação granular lá em cima linda então vai ser um som lindo que vocês vão fazer em instrumentos que vocês jamais pensaram em tocar e nesse momento saem três músicos carregando três instrumentos oferecendo para o público vamos supor que um louco aceite o cara o músico não pode dar porque ele vai ter a pessoa certa a paisana que são três músicos que são os instrumentistas o trompetista o violinista e o clarone que vão estar no meio da plateia e esses sim vão pegar e vão começar a fazer solos já escritos que ou eles vão estar decorando ou aquele que leva o instrumento vai tirar um papel do bolso tudo isso é previsto conseguiu decorar? toca não conseguiu? vai ter o papel tudo isso está na partitura e aí o violinista vai fazer um belíssimo solo de violino ou o spala ou outro violinista vai fazer um belo solo de violino o trompetista um em dó vai fazer o outro e o clarone que é o Daniel que aliás não está aqui vai fazer o solo também lindamente e aí de repente aquilo que era os sons totalmente inusitados gente que nunca tocou aquilo lá e que estava soando muito bem pela eletrônica se personifica no instrumentista real tocando um som que é o som do instrumento e é o momento da peregrinação no meio do público então tem dessas coisas existe também a ideia da fecundação e da mestiçagem que eu acabei de falar como se fossem óvulos musicais que são fecundados por solistas que levam para aquele óvulo que ele atinge o comportamento musical por exemplo vamos supor tem um grupo de percussão fazendo sons granulares com clapper drum ou berraboi coisa assim aí chega um solista vocal que está fazendo o glissando de formante na hora que ele chega ele chega os percussionistas começam a fazer eles assimilam o gesto do solista que chega por isso que vai se misturando tudo e o rito central do concerto como eu falei que vai ter um momento que é um dos momentos mais difíceis ritmicamente porque a rítmica é bastante irregular e são todos absolutamente sincrônicos eu estou falando conversando sobre isso com o Edu Leandro provavelmente ele vai reger cada um desses ataques mas isso vai ficar a cargo dele ele vai decidir com vocês mas é um dos momentos mais difíceis tecnicamente que é um momento onde o concerto acontece então a orquestra é um dos momentos finais perto do fim onde o fosso se levanta pela segunda vez ou a primeira é no mercado quando acontece tudo isso depois baixa eu vim gravar o som no Teatro São Pedro desse elevador percebi que existia uma polarização do mi bemol existe um mi bemol orquestrado nesse momento em meio disso o elevador foi consertado esse mi bemol não tem mais mas vai ter na minha peça o mi bemol continua lá bom e aí vocês tem harmonicamente para vocês entenderem a minha construção é toda baseada em entidades harmônicas são acordes eu aprendi a lição com Schoenberg depois com Bério de que a gente precisa construir novas harmonias e o meu trabalho musical é todo feito em cima de especulação de acordes e a partir dos acordes eu derivo estruturas então por exemplo Pacu de Lantité tem esse acorde Crase para o Zesp vem esse acorde simétrico que acaba com a nona menor porque a nona menor do Cru da Marília e do Monteverdi que quase levou o Monteverdi para a fogueira do livro Quinto de Madrigal que eu gosto Monteverdi é um dos meus nomes de referência então eu peguei essa nona menor e a partir dela que está no quaderno por exemplo é um acorde o quaderno para marimba e eletrônica ou violão e eletrônica é uma obra de 15, 18 minutos em cima de um único acorde derivado a partir dos meus módulos que eu faço dos acordes das projeções que é comprimir e dilatar os acordes e para essa ópera existem três acordes não tão desafinados quanto esse piano mas o primeiro vem de uma peça de harpa e eletrônica que é o Dom de Solo Las Plantas Suenan o segundo vem do Pulsaris ou Harmonia das Esferas e o terceiro é inventado para cá é o acorde do da ópera propriamente dito então são três entidades essas três entidades são entoadas pelo coro elas são entoadas por vocês em diversos momentos elas revêm elas passam longos momentos sem aparecer elas se comprimem elas se dilatam no concerto existe uma série de interpolações de acordes onde acontece se não me engano uns 140 acordes diferentes a partir desses acordes que é a interpolação de um para o outro em tantos por exemplo a interpolação entre uma projeção proporcional que é uma das minhas técnicas que dilata ou comprime o espaço do acorde mantendo a proporção dos intervalos que eu posso que eu posso dilatar completamente ou comprimir completamente até detonar o acorde então eu pego por exemplo uma projeção proporcional onde um dos acordes está mais estendido e interpolo para a original de um outro acorde em 34 por causa de Fibonacci 34 acordes então eu gero no computador uma interpolação de acordes depois de gerar isso eu vou ouço vejo se eu gosto do resultado se eu amei o resultado eu aplico na composição e começo a trabalhar esse material então isso acontece o tempo todo então não é que são só os três acordes mas esses são três acordes fundamentais eles vão voltar sempre e na hora que voltar isso tem que ser como se fosse uma resolução tonal tem que ter uma beleza tonal desses acordes esses acordes tem que ter as figuras às vezes são baseadas neles figuras melódicas que são quebras desses acordes então existe uma grande expressividade ou de você fechar ou de você abrir o espaço ou de você ou isso tem que ser sentido mesmo e aí tem uma outra viagem que é o seguinte vocês entenderam harmonicamente se vocês pegam primeiro a entidade A que vem da peça de harpa são três acordes de sete notas por quê? porque são sete solistas vocais e eles vão entoar esse acorde esses três em diversos momentos eles começam com o acorde pulsares e vai então e ao todo são três vezes sete vinte e uma que é da série de Fibonacci o que acontece esse acorde eles estão excluindo cinco então às vezes eu pego as cinco notas que o acorde exclui e uso como fundamental o que me cria uma outra cor de acorde então por exemplo se eu tenho por exemplo o primeiro acorde da harpa mas ele não tem o Fá sustenito ou não tem o Dó ou não tem o Mi Bemol Sol Ré me dão os acordes diferentes e aí a partir daí eu especulei também com os outros eu peguei aquelas notas que estão lá que não tinham no outro acorde aquelas fundamentais a mais que não tinham no segundo acorde como esse e aí ou isso ou esse que é o acorde inventado um Dó ou esse no caso do Dó eu instrumento num dos momentos onde o baixo está cantando isso porque o baixo o baixo do vocal solista enxega nesse Dó assim como eu chego nesse Dó que é a nota mais grave vocal eu chego no Fá da Rainha da Noite que é a última nota a ser atingida pela Aracne na última cena quando ela é suspensa que é o episódio de Ovidio da Teia de Aranha que é uma metáfora da escritura e que eu estou falando do tecido que é o próprio véu do Pitágoras e que ao mesmo tempo a Aracne se suspende ela tem que ser suspensa de alguma maneira com cinto alguma coisa ela tem que segurar o Fá da Rainha da Noite antes ela está no Mi Bemol super agudo e ela chega no Fá e na hora que ela canta esse Fá desce pela teia de Aranha uma grande Aranha peluda nojenta que as mulheres vão gritar na plateia e tal e que ela vai em direção ao Soprano é a cena final é a suspensão da escritura que é como eu vejo a minha obra na sociedade brasileira hoje talvez eu seja Aracne lá e Aranha seja o bolsonarismo não sei talvez eu estou imaginando ou eu sou Aranha e vou dar uma bela picada na coisa tomara bom e aí existem outras ideias que eu vou dar uma adiantada aqui se não vai por exemplo distanciamento progressivo da ideia de Deus e do som em relação ao corpo do compositor existe ao longo da história da filosofia um distanciamento da ideia de Deus o Deus foi Filon de Alexandria por exemplo paralelo a Cristo foi um cara que distanciou um pouco Deus no cristianismo Deus não passa a ser uma coisa palpável ele passa a ser uma coisa que é falada através de uma palavra através do logos existe um processo na filosofia de distanciamento da figura de Deus quase que se ele fosse intocável o que vai resultar na palavra infalável do Moisés e Arão de Schoenberg que é uma das referências aqui então existe essa isso também está na minha cabeça e isso se liga a uma loucura que eu tive recentemente que é pensar o seguinte que ninguém tinha pensado nisso como o som saiu de dentro do corpo do compositor ao longo de 800 anos de escritura você pega por exemplo a Idade Média ou Renascença Okigen Obrecht Orlando de Lasso Joscane de Pré eram todos cantores eles eram conhecidos pelas vozes eles cantavam e por acaso eram compositores eles cantavam exerciam a música que cantavam e eram compositores aí veio o período barroco e instrumentalizou cada vez mais criou a autonomia da música instrumental o compositor começa a ser cantor também Bach era cantor com K porque ele regia o coro do Thomas Kierke mas ele começa a ser o grande instrumentista e isso vai culminar no período romântico quando o compositor já não é cantor ninguém conhece a voz de Liszt nem a voz de Chopin todo mundo sabe da voz grave de Obrecht de Jockingen da voz de baixo de Joscane de Pré se fala isso em tratados mas ninguém sabe da voz de Liszt se era eu compus a sonata ninguém sabe como é que né e por quê porque era um pianista né o Berlioz era um violonista e regente os caras começam e aí começa a transição louca do romantismo pro século XX que é a batuta o compositor vira regente ele já não faz sequer o som ele manda os outros fazerem e chega na música eletroacústica ele sequer tem a batuta ele faz o som puro e o som é tocado na membrana do alto-falante então existe um processo de abstração que ninguém discutiu isso e isso me deu um insight outro dia falei isso tem a ver com a ideia do distanciamento da ideia de Deus ao longo do cristianismo quer dizer a música perfaz ao longo de 800 anos de escritura aquilo que o cristianismo fez com a imagem de Deus que as religiões fizeram nem o cristianismo que as próprias religiões fizeram né que é uma expulsão do som de dentro do corpo ele vai se objetivando até virar abstração pura quando ele se concretiza ele já não é ele é um abstrato completo ele sai do corpo né isso aconteceu ao longo de 800 anos e ninguém discute isso foi uma loucura eu escrevi isso num artigo né então isso tem a ver isso tem a ver na ópera também né isso tudo é discutido e essa relação entre o pequeno e o grande né entre o micro o infinitamente minúsculo o infinitamente grande e a gente como uma medida intermediária que a gente não sabe dizer o que é cada hora cada hora a gente olha a gente se olha enorme como frente a um micróbio olha pro universo a gente se acha um micróbio né então a gente relativiza tamanhos enormemente isso tem a ver com os meus acordes os meus acordes se comprimem e se dilatam eles vivem em proporções muito semelhantes mas em espaços muito diferentes né então isso tem a ver com a textura que vocês vão ouvir a harmonia que vocês vão ouvir elas tem uma razão a razão tá nesses três acordes não tem nada fortuito tudo ali tá amarrado por essas três cores são as entidades harmônicas que eu construí que eu acho muito bonitas de serem ouvidas encadeadas expressivas elas são mas elas podem ser dilatadas elas podem ser comprimidas né em espaços muito diferentes e a ideia de uma revolução permanente quer dizer aquilo que se delimita você ultrapassa isso tem a ver com a teoria marxista da supressão do estado da liberação da transformação da sociedade capitalista numa sociedade igualitária no trotskismo né não à toa no final da da cena verba etnomina que tem 34 nomes relacionados a vida de pitágoras 21 nomes relacionados a vida de kepler se não me engano e 13 relacionados a física vocês tem 13 nomes lá muon axion fermion photon gluon etc e aí o último leon que é o leon trotsky né é o décimo quarto nome né vocês não precisam ser trotskistas pra tocar minha música mas eu sou trotskista então a gente não concorda com tudo que toca né mas não dá pra não dizer que não sou e tem uma questão que é uma revolução e existe a revolução na ópera então o que é essa revolução isso é o que eu gostaria que vocês prestassem atenção porque aí isso impinge um outro tipo de atitude de vocês em relação a rotina de vocês né primeiro que a partitura tem muito texto em algumas cenas porque não existia como escrever em notas se eu fosse escrever em notas o que estava na cabeça vocês iam passar três meses estudando pra ter um resultado pior então existem momentos que eu usei da improvisação dirigida como no início existem muitos momentos extremamente escritos e tecnicamente difíceis onde eu peço pra que vocês tentem estudar no ritmo e com as todas as irregularidades e no tempo correto pra depois isso virar música com uma certa liberdade tá como Schoenberg dizia das métricas dele que ele falava tem que se observar rigorosamente pra depois se libertar disso é mais ou menos assim que eu penso e que eu convido vocês a pensarem quer dizer estudar com a disciplina do rigor pra depois fazer música em cima disso tá tudo aqui no meu ouvido eu sei cada nota da ópera eu sei cada gesto e cada expressão não é nada fortuito nada muito matemático mas tem coisas que vocês vão olhar vão achar que é matemática vão falar puta mas como é isso né é mas ao mesmo tempo se tocar que também a postura em relação à ópera é totalmente diferente então primeiro a ópera é revisitada e radicalmente inovada como o sonoro necessário e o visual é contingente o que acontece com isso são cinco ingredientes básicos de uma ópera pensem comigo você tem música texto indumentária iluminação e cenografia esses são cinco elementos fundamentais da ópera o que é essencial na ópera a música e o texto todos os outros três são arbitrários totalmente você ouve por exemplo uma flauta mágica com o cenário do David Hockney e houve uma outra absolutamente diferente e no entanto é a flauta mágica por quê? porque a música e o texto é igual então aquilo que é visual na ópera é absolutamente fortuito sempre foi e aí é um dos problemas da ópera é arbitrário é um gênero fraco porque ele não tem uma necessidade dos componentes com os quais ele lida né e isso é um problema para mim quando eu fui compor uma ópera eu me coloquei essa questão falei o que é a ópera? a ópera tem elementos que ao mesmo tempo são esses elementos que fazem ela ser revitalizada porque ela estimula um um de retomar e fazer uma nova coisa com a ópera mas na realidade a ópera é a mesma na música e no texto né então ela ela se renova através daquilo que ela é arbitrária que o compositor não pensou então nisso eu penso os ingredientes fixos e pré-determinados seu aspecto sonoro escritura musical e texto com sua narratividade entre aspas incorporam tornando os necessários e motivados e não arbitrários parte dos ingredientes variáveis e indeterminados que é o seu aspecto visual o vídeo com imagens e parte das legendas a cenografia a coreografia indumentária direção cênica tem várias indicações precisas na partitura com relação a esses elementos a plurinarratividade e a plurivocalidade situações episódio da vida de Pitágoras que são entrecruzados com situações episódio da vida do Kepler como eu já falei né com cenas ritual ou rituais cena com epifanias de Marx e Trotsky no meio da da ópera o recitativo que é esse isso eu vou convidar vocês a pensar também recitativo é um dos pontos fracos da ópera por quê? porque a música como ela usa da dilatação do tempo a narratividade se ralentifica chega uma hora que o compositor precisa ganhar tempo para recuperar o tempo da narração então ele usa o recitativo quer dizer isso é muito fraco é muito fraco na história da ópera é isso então o cara oh minha bela aí ele canta cinco minutos oh minha bela aí ele fala puta mas o compositor fala puta mas tem que andar porque eu já andei cinco minutos aqui e não aconteceu nada aí o cara vira eu fiz supermercado ontem aí anda dez minutos de história dez minutos de história então o recitativo é uma mentira o recitativo é uma mentira é uma maneira do compositor colocar a narratividade no tempo correto que ele perdeu fazendo música então não existe recitativo pra mim não existe recitativo usando em grande parte da história como gênero de deslancho da narratividade verte-se em comentário intertextual constantemente metamorfoseado espectralmente espacializado e é encarnada essa narratividade né para além do canto em grande parte pela presença de um narrador esse narrador comenta tudo mas ao mesmo tempo que ele comenta ele também é comentado porque ele é a única voz que é eletroacusticamente transformada e lá em cima então existe uma sombra do narrador que é sombra do canto um trabalho diferente bacana de fazer sair da mesmice de uma casa de ópera e fazer música contemporânea que é o que deveria ser feito no Brasil né então eu eu devo isso ao Paulo Zubem que teve a coragem como ex-panarômico ex-cria da minha fileira dos panaromas dos panarômicos como tem os piaps tem os panarômicos também de ter e falaram Flor eu quero começar uma coisa aqui de música nova e você é o primeiro nome eu falei manda a bala a hora que você quiser ele quis me chamou eu falei vamos nessa então não fiz qualquer coisinha fiz uma obra uma obra que está me tomando em média 20 horas por dia eu tenho dormido de 4 a 5 horas por dia ela está eu escrevi ela em 6 meses 6, 7 meses mas eu estou nela desde do ano passado desde abril do ano passado porque cada hora é uma coisa ou é revisão de parte ou é reunião com coisa ou é pet ou é eletrônica ou é transformação é revisa uma nota aqui revisa uma nota ali fala com um músico aqui trabalha com outro lá fala com os percussões fala com não sei quem fala com o teatro fala com o vídeo eu estou enfiado nisso há um ano e meio com o maior prazer o maior prazer só que com zumbido no ouvido tomando café demais ontem eu tive umas 50 extra sístoles que é uma sensação gostosa no coração no meio do dia neutrinos deve ser os neutrinos ok alguma alguma questão gostaram assim deu pra dar uma ideia é isso então assim agora cada um recebeu a sua parte vê né eu acho que com a minha fala pode haver uma tendência de vocês acharem que tem muito teatro e pouca música mas não tem não tem muita nota tem muita nota e como é coisa difícil eu peço que já se antecipem vão estudando porque vai dar trabalho vai dar um certo trabalho agora vocês tem um time fantástico vocês vão ter na frente esse moço aqui da frente que é um fenômeno esse do lado aqui que é o mestre de todos eles que é o John Balder que está ali seguindo tudo como um grande mestre está seguindo o Ricardo Bolonha que é um músico fenomenal o Edu é um gênio o Edu Leandro é um gênio vocês vão trabalhar com um gênio é um músico genial absolutamente genial é um cara que faz vibrafone e vibrar assim ele consegue tocar vibrafone e você sente vibração vibração no xilofone ele faz xilofone e vibrar é um grande regente um exímio percussionista e é um cara que tem cabeça de música contemporânea é um grande pessoa grande pessoa e tem feito trabalho de regência incríveis incríveis regeu a sagração com a orquestra do México agora fez a sinfonia do Bério eu era amigo do Bério conhecia o Bério pessoalmente como conheci Estocal o Bério tiraria o chapéu essa sinfonia do Bério é fenomenal com a orquestra de Stonebrook assistam para vocês é um negócio fenomenal sagração de cor sagração de cor de cor não é um fenômeno então é um músico muito assim tarimbado e que vai saber trabalhar com todo mundo que ontem e anteontem ficou comigo duas horas no telefone e hoje uma hora e meia discutindo cada coisa me liga de Nova York está discutindo isso aqui e tal e esse acompasso o que você quer isso aqui eu pensei assim eu falei eu acho que é legal aqui eu acho que você devia fazer assim discutindo assim eu sou muito amigo do Edu sou muito amigo do Edu então é uma coisa que vai ter um clima delicioso porque todas as pessoas são altamente competentes e muito amigas o videomaker era um cara genial o Raimo Benedetti um cara fantástico a mulher da luz que já trabalhou com vocês a Mirella Brandi é incrível na iluminação e está todo mundo muito empolgado com a produção então tem um time o time todo está muito animado Gilberto Ricardo toda a turma do teatro todo mundo muito abraçando um projeto bacana de fazer e com gente competentíssima e todo mundo num clima bacana então tem tudo para acontecer e o Edu é um gentleman perfeito é respeito respeito incrível ele sabe sabe lidar com a psicologia do músico que é uma coisa que eu sei também na minha escritura dou um exemplo scriptio para violino que eu fiz para um grandíssimo violino violinista Cláudio Cruz que é um grande amigo meu e é um baita músico baita músico violinista top que eu escrevi e ele tocou tudo tudo mas o scriptio ele tem três momentos você me desminta você como espala tem três momentos que eu coloco arpejos que é o que o violinista mais gosta de fazer então assim e que funciona musicalmente então no meio daquela encrenca que o Cláudio tinha que estudar que ele fazia e ficava que nem louco estudando porque ele estuda a ponto de furar até o vizinho né ele de repente o arpejo por quê? porque eu sei além de eu gostar de arpejo e de pra mim ter uma função e ter uma estrutura lá que funciona em treta eu sei que naquele momento eu preciso brindar o músico então eu sei escrever e contemplar eu mexo eu sou músico eu toco piano todo dia eu toco barro todo dia todo dia que eu tenho a não ser quando eu estou longe do piano se eu estou se eu estou do lado do piano eu estou lá eu estou tocando barro eu necessito eu sei o que é a psicologia do músico então quando eu escrevo eu escrevo sabendo como o músico vai ser captado por essa ideia sem sacrificar minha ideia musical então aquele momento são brindes que eu dou para o músico eu sei que ele vai gostar de tocar daquele jeito né e da mesma forma como eu faço isso com a minha partitura o Edu faz na regência ele sabe lidar com o músico ele sabe o barato do músico então vai ser um trabalho muito legal acho que vai ter uma liga muito legal vocês vão ter uma experiência muito legal com ele tenho certeza ok? obrigado 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 obrigado